Neste momento vê-se a vista da cidade à ponte, nova ponte, que faz Maputo-Catembe, que ainda está numa fase de construção e onde estamos a poder ver mais um dos barcos com o nome de Mapopai. Esta é a ponte Maputo-Catembe, que em breve será inaugurada. E agora onde podemos ver uma parte da vista do porto da cidade de Maputo, e os edifícios da cidade de Maputo. E assim estamos a partir da cidade de Maputo para a Catembe, num jufé rebote. Maputo-Catembe Maputo-Catembe